Em menos de 20 segundos, mais um registro grave. Em um primeiro momento, um motociclista na rua Pernambuco observa o movimento e segue no sentido bairro Jussara. Pouco depois, um carro faz o mesmo percurso, mas, dessa vez, a surpresa. Um rapaz em uma motobis, identificado como Arilson, vinha no sentido da avenida Dordival Pinheiro de Souza e bate na lateral do veículo. Com o impacto da batida, o motociclista ficou preso entre a moto e o veículo. As primeiras informações do SAMU no dia do acidente indicaram que o rapaz fraturou o fêmur, o braço e também teve uma hemorragia no ouvido. A falta da responsabilidade do condutor quando está trafegando na via. Ou seja, nós observamos que o carro estava no seu sentido natural, com a sinaleira aberta, ou seja, estava em sinal verde, e aí a moto vem exatamente ultrapassar no momento que o sinal estava fechado para ela. Além dos acidentes no perímetro urbano de Imperatriz, alguns casos foram contabilizados pela Polícia Rodoviária Federal na BR-010. Foram registrados quatro acidentes pela PRF, sendo que duas pessoas ficaram feridas e, infelizmente, uma veio a óbito. Foram também três detenções, uma por embriaguez ao volante, outra por uso de documento falso, e a terceira detenção aconteceu após um condutor de veículo violar a suspensão do direito de dirigir. Obrigado.